Eu tenho informações pra você agora, porque infelizmente o motorista de um caminhão, ele morreu, ficou preso às ferragens em um acidente na MT-322 que fica em Peixoto de Azevedo. O repórter José Araújo tem as informações, tem os detalhes pra gente desse caso. Reportagem na tela do BG, vamos lá. A vítima é Gleidson dos Santos Carvalho, de 43 anos, era um motorista e ele acabou ficando preso nas ferragens. A guarnição do corpo de bombeiros, rapidamente, se dirigiu ao teu local pra retirada do corpo da vítima. Um veículo caçamba, carregado com milho, e nessa rodovia, a MT-322, ele acabou perdendo o controle, por algum motivo que não se sabe ainda, vindo a tombar nas margens da rodovia. Muito bem, obrigado pelas informações, tá chegando detalhes pra gente desse acidente grave, tristeza, violência no trânsito e a notícia que a família não quer receber, principalmente pra quem tá na estrada, pra quem tá trabalhando, pra quem tá levando transporte, desenvolvimento. As causas estão sendo apuradas ainda desse acidente que esse motorista ficou preso às ferragens. né?